Hoje teremos um vídeo onde a nostalgia e a diversão se encontram. Se você é como eu e cresceu assistindo e jogando as tartarugas ninja, este é o vídeo perfeito para você. Vamos mergulhar de cabeça em uma jornada épica através dos jogos lendários das tartarugas ninja para o Playstation 3. Vamos começar essa jornada nostálgica com um dos clássicos absolutos, Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time e Reshilled. Lançado em 2009, este é um remake do icônico jogo de fliperama dos anos 90, que nos leva em uma viagem alucinante pelo tempo. Imagine se enfrentando o Destruidor e seus capangas desde o Velho Oeste até um futuro distante. O destaque aqui também é o modo cooperativo local que permite você e seus amigos se unirem para liberar combos poderosos enquanto exploram as diferentes eras. Os gráficos foram atualizados para dar um toque moderno a essa jornada clássica, trazendo detalhes vibrantes e visuais impressionantes. A jogabilidade se mantém fiel ao original, com ataques rápidos e especiais característicos de cada tartaruga. A sensação de nostalgia é intensificada pelas vozes originais dos personagens e a trilha sonora que evoca aquele espírito dos anos 90. Este é o jogo que permite que você mate saudades enquanto luta contra ondas de inimigos, enfrenta chefes memoráveis e, é claro, curte uma boa dose de humor das tartarugas. Alguns anos depois, em 2013, tivemos outro game das tartarugas no PS3. Vamos entrar de cabeça no obscuro e emocionante teammate Mutaminja Turtles, Out of the Shadows. Este é um jogo que mergulha na perspectiva em terceira pessoa, permitindo que você controle cada uma das tartarugas de maneira única. A jogabilidade é rica em detalhes, com combos fluidos e habilidades distintas para cada membro da equipe. Imagine alternar entre Leonardo, Michelangelo, Donatello e Rafael enquanto você enfrenta as ameaças que assonom a cidade. Ah, e o enredo é cativante, com o destruidor tramando seus planos sombrios para Nova York. O jogo destaca a importância da equipe e da cooperação, já que você e seus amigos podem juntar forças para desencadear ataques sincronizados e derrotar inimigos cada vez mais desafiadores. A exploração da cidade também é uma delícia, oferecendo missões paralelas, upgrades e colecionáveis para manter você engajado. Se você está procurando uma experiência imersiva, ação intensa e uma dose saudável de nostalgia das tartarugas ninja, Out of the Shadows é uma escolha excelente. No ano seguinte, em 2014, tivemos o Teenage Mutant Ninja Turtles, Danger Of The Ozi. Este jogo adota uma abordagem metroidvania, o que significa que você terá a oportunidade de explorar áreas interconectadas, desbloquear habilidades especiais e desvendar vários segredos. A jogabilidade neste game é mais tática, incentivando a alternância entre as tartarugas para superar diversos obstáculos e inimigos variados. Cada tartaruga possui habilidades exclusivas, como hackear computadores com Donatello ou atravessar aberturas estreitas com Michelangelo. A narrativa envolvente leva nossas tartarugas a confrontar o destruidor e seus planos perigosos. Com visuais vibrantes e uma sensação de progressão constante, Danger Of The Ozi oferece uma experiência diferenciada da franquia, que combina a ação, exploração e a magia clássica das tartarugas ninja. E finalmente, não podemos deixar de falar do último jogo das tartarugas no PS3, lançado em 2016, Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutantes e Manhattan. Este jogo nos presenteia com um estilo visual que lembra uma história em quadrinhos ganhando vida. Cada cena aparece retirada das páginas de uma revista, trazendo um apelo estético único. A jogabilidade se concentra em desafios em equipe. Você pode combinar os ataques das tartarugas para criar combos e derrotar os inimigos. A mecânica de combate é muito fluida, e ela se estende aos confrontos contra chefes que testarão suas habilidades táticas. A cidade de Nova York é um playground aberto cheio de atividades, inimigos e missões que garantem horas de exploração. Mutantes e Manhattan é a cereja do bolo para os fãs das tartarugas ninja, com sua jogabilidade única, estilo visual marcante e uma atmosfera que captura o espírito dos quadrinhos originais. E assim meus amigos, chegamos ao final dessa incrível jornada nostálgica pelos jogos das tartarugas ninja do Playstation 3. Espero que tenham curtido essa viagem no tempo e as emoções que esses jogos nos proporcionaram. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que está por vir. Fiquem ligados, porque sempre há mais aventuras aguardando por nós.